A paz amada de Deus, bom dia a todos os irmãos, estamos ao vivo através do programa É de Deus em Sua Vida, trazendo apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual, e por esse motivo estamos alegres e divulgando todos os dias o reino do Senhor Jesus, para que muitas almas venham a entender o quanto é importante estar na presença do Senhor, o quanto é importante estar o adorando e buscando conhecimento e sabedoria. Aqui quem vos fala é o pastor, o missionário, é de Deus, porque é de Deus estar falando com você e trazendo para você grande entendimento e grande sabedoria. Amém? Irmãos, vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, todo poderoso, obrigado a Deus por esse dia que tem nos dado, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que cada um que esteja atento, Senhor, para receber o que tu vai falar, e que possamos estar cada vez mais buscando conhecimento e sabedoria, porque assim diz a tua palavra, é preciso estarmos nessa visão espiritual para que possamos trazer bênção em nome de Jesus. Irmãos, eu quero já começar falando do nosso CD aqui, ó, Pastor Missionário é de Deus, um CD de forró pentecostal, onde eu canto qual foi o cachê que Deus cobrou a você, a inveja de Caim, placa de igrejas, né, e o que é de Deus e o que não é de Deus, são louvores maravilhosos que você também leva o playback, e você gosta de louvar, aqui está o CD do Pastor Missionário é de Deus, que você encontra na loja Coisa de Crente, que eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Franklin Jones. Eita maravilha! Irmãos, vejam só, eu vou trazer hoje um tema muito forte, o que é a unção de Deus? O que é que você entende como unção de Deus? Você acha que é o que a unção de Deus? Está num copo? Está na garrafa? Está num anel? Está no lenço? Está na água? Está na mesa, na cadeira? O que é realmente o que você entende como unção de Deus? Por isso que o programa É de Deus em Sua Vida, ele existe, para trazer para você o esclarecimento, para que você venha totalmente entender o que é a unção de Deus, como é que haja a unção de Deus na vida de uma pessoa que crê em Jesus. Ok? Deixa eu colocar aqui no óculos. Abra seu manual do adorador comigo, para que você possa compartilhar e aprender realmente o que é a unção de Deus. Eu quero começar assim. Que a unção de Deus é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. Deu para entender? A unção de Deus é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. A unção de Deus nos santifica, purificando-nos do pecado. A unção é sinal de dedicação a Deus. O que significa realmente unção? Unção significa que algo ou alguém foi ungido. Unção, literalmente, preste atenção, significa que óleo foi derramado sobre ele. Deu para entender? A unção significa que alguém ou algo foi ungido. E que, literalmente, foi derramado óleo sobre aquele objeto, ou aquela pessoa, aquele utensílio. Antigamente, escuta essa, as pessoas se untavam com óleo. Por motivos de quê? De higiene. Por motivos de beleza. Era assim que as pessoas faziam. O óleo, ele faz bem a pele, e óleos aromânticos faziam as pessoas cheirar bem. Era o perfume. Alguns tratamentos médicos também usavam óleo como pomada. Não sei se você sabe disso. Porque não existia pomada, então o óleo era para tudo. Ungir com óleo também tinha outro significado. Por exemplo, dar honra a um convidado. Fulano foi um convidado, vamos dar honra para ele. Vamos ungir ele com óleo. Porque aquele convidado era uma pessoa especial, ou é uma pessoa especial. Mostrar felicidade. Eu estou feliz. Por algum motivo. Se ungia com óleo. Olha que coisa linda. Indicar também o fim do luto. Um parente seu morreu, então você ficou um tempo de luto. Você se ungia com óleo, e as pessoas que viam você com aquele óleo, já sabiam que alguma coisa houve diferente com você. E ela indicava o fim daquele luto. Há um são no Antigo Testamento. Este é o programa de Deus na sua vida. vinte minutos apenas de grande conteúdo e aprendizado espiritual. No Antigo Testamento, a unção também tinha motivos religiosos. A coisa ou a pessoa ungida era abençoada e escolhida por Deus para cumprir um propósito especial. A Bíblia, o Manual do Adorador, fala sobre a unção de objetos, por exemplo. Todos os objetos, irmão, do templo eram ungidos para indicar que eram sagrados. Os objetos ungidos eram usados exclusivamente, exclusivamente, né, Viviane Dias? Bom dia, minha querida. Para indicar que era um objeto reservado para a casa de Deus. Então, todos os objetos do templo ali eram ungidos para indicar que eram sagrados. Os objetos ungidos eram usados exclusivamente no serviço do templo. Não podia ter qualquer outra função para aquele objeto. se você abrir comigo aqui em Êxodo, capítulo 40, e ler comigo o versículo do 9 ao 11, você vai encontrar assim. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre. Deixa eu falar algo muito sério para você. Outra maneira de se apresentar e de se consagrar, eu falei dos objetos, agora eu quero falar dos sacerdotes. Para indicar o início de seu ministério sagrado no templo com a aprovação de Deus, o sacerdote também era ungido com óleo. Aqui em Êxodo, capítulo 40, versículo 13 ao 15, traz para mim e para você assim. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga-os os filhos dele e vista-os com túnicas. Ângel-os como você ungiu o pai deles. Para que me sirva como sacerdote. a unção será para um sacerdócio perfeito. Geração após geração. Irmãos, então, até hoje, quando fala de geração e geração, não importa enquanto existir a geração, há uma ordenança de Deus para que ungisse sacerdote. uma coisa interessante eu quero dizer para os irmãos é também quando se unge um profeta. Alguns profetas eram ungidos para começar o seu ministério, o seu ministério profético, sendo reconhecido oficialmente como mensageiro de Deus. Deu para você entender? Então, o profeta ele também é um reconhecido de Deus. Então, por isso que ele era ungido para ser uma pessoa destacada. Se você ler aqui em 1ª Reis capítulo 19 versículo 16 diz assim unja também Jeú filho de Nessi como rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate de Abel Melan para suceder a você como profeta. Aqui Deus mandou esse recado para Elias para Elias unja também Jeú filho de Nessi como rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate e de Abel Melan para suceder a você como profeta. Irmãos deixa eu falar algo para você sendo reconhecido oficialmente como mensageiro de Deus essa pessoa ela está pronta para fazer a obra missionária de Deus e também eram ungidos reis o rei era ungido para mostrar que tinha sido escolhido para governar o povo de Israel obedecendo a quem? A Deus. se você lê comigo aqui em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 diz assim Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para ramar. Aqui você começa a entender o quanto a unção mandada por Deus é a unção de grande validade espiritual. Irmão agora eu quero falar para você da unção no Novo Testamento. Cristo Messias significa ungido. Cristo o Messias ou seja e Messias significa ungido. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo aleluia para realizar o que? O seu ministério e salvar a mim e a você salvar ao mundo salvar a todos se você abrir comigo aqui em Lucas capítulo 4 versículo 18 e 19 traz para o meu conhecimento seu conhecimento assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor aleluia então Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo diretamente pelo Pai para que viesse colocar em prática tudo o que eu acabei de ler para você aqui um capítulo de Lucas 4 versículo 18 ao 19 irmãos deixa eu falar algo para você então todo enfim todo que aceita Jesus como seu salvador ele é ungido por Deus aprenda isso vou repetir todo que aceita Jesus como seu salvador ele já é ungido por Deus e escolhido como seu filho olha que coisa linda quando você passa a entender esse chamado você passa a ser a filho o filho de Deus mas você só passa a ser quando você entende isso quando você não entendeu você ainda é uma criatura é um ser humano uma criatura mas não um filho de Deus ah eu sou filho de diabo aí é com você você não é filho de diabo mas eu só estou falando que o que está escrito na minha bíblia na sua bíblia que nós só passamos a ser filho de Deus quando nós reconhecemos como um insuficiente salvador então quando uma pessoa se converte ela recebe a unção do espírito aleluia deu para você entender quando você entende o chamado você recebe a unção do espírito aqui em 2 Coríntios olha que nós não estamos mais falando de óleo nós falamos de óleo lá no passado agora estamos falando no presente agora todo que aceita Jesus escuta essa como seu salvador é ungido por Deus e escolhido como o seu filho então quando uma pessoa se converte ela recebe a unção do santo aqui em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 21 22 diz assim ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo ele nos ungiu nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que estava por vir então não precisou mais de óleo aqui aqui não precisou mais de óleo aí você fala assim mas a gente lê que temos que orar e ungir com óleo para a enfermidade sim tudo bem mas eu estou dando aqui a diferença entre uma e outra lá na lei no velho testamento estou trazendo aqui agora na graça ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo ele nos ungiu nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir então irmão essa pessoa se torna sacerdote de Deus deu pra entender deu pra entender o que eu falei aqui é Deus que faz que nós e vocês permanecermos firmes em Cristo Jesus então essa pessoa se torna sacerdote de Deus quando você entende o seu chamado consagrando e equipado para o servir e proclamar o evangelho aqui em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim vocês porém vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo olha só o que Deus fala antes vocês nem sempre sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam você tem noção falei em olho aqui não então deixa eu falar algo para você muito sério essa pessoa essa pessoa se torna sacerdote de Deus consagrado e equipado para o servir e proclamar o evangelho né então aqui fala muito bem que nós somos geração eleita não é verdade então essa é a unção de Deus sobre aquele que entende o chamado do Senhor a unção de Deus não é um dom reservado é apenas alguns crentes especiais não não claro que não é para todos todos a unção é para todos amém pessoas diferentes tem ministérios e dom diferente mas a unção de Deus é a mesma para todo o crente aprenda isso a unção que está no pastor a unção que está no pregador a unção é a unção que está com você a unção de Deus é para todos existe pessoas diferentes que tem pessoas que tem ministério e dom diferente tudo bem mas a unção é uma só é para todos a unção de Deus é a mesma para todo crente unção irmão é dom é vamos falar unção é dom gratuito e unção e dom são duas coisas diferentes aprenda isso a unção indica a nossa eleição como povo de Deus amém então nós somos eleitos escolhidos como povo de Deus porque ele nos escolheu e o dom é uma benção individual dando uma capacidade específica por exemplo eu sou missionário então recebi um dom específico mas a unção é a mesma deu para entender a unção é a mesma é por isso que nós estamos aqui tratando para que você venha conhecer realmente o que é a unção este é o programa de Deus em sua vida com apenas 20 minutos de grande conteúdo de aprendizado espiritual que pena já terminou o nosso programa é por isso que eu digo para que serve o seu tempo se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida e hoje falamos de unção e você agora está sabendo o que é a unção de Deus eu tenho certeza que ninguém vai mais te enganar ninguém vai colocar a conversa fiada na sua cabeça porque você agora é uma pessoa esclarecida por Deus agora eu quero te convidar a você se você ainda não conhecia Jesus se você ainda não tinha entendido o chamado Jesus na sua vida eu quero te convidar agora e você levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu único suficiente salvador se você realmente entendeu essa palavra você procura a igreja mais próxima da sua casa independente de denominação procure procure uma autoridade eclesiasta da igreja que é o pastor daquela igreja o responsável daquela igreja e chega lá e fala assim olha só eu quero aqui me apresentar para Jesus amém não é para o homem apresentar para Jesus e eu tenho certeza que você estará já recebendo a unção de Deus em nome de Jesus e se você realmente está recebendo a unção de Deus agora é só escrever aqui para mim pastor Ed eu estou recebendo a unção de Deus eu entendi essa palavra amém agora eu quero orar por você seja louvado rei da glória ó Pai eterno Pai amado Pai querido obrigado ó Deus por esse dia chamado hoje que tem nos dado Senhor abençoa cada um que se faça presente e que possamos estar nessa visão espiritual faz com que Senhor possamos estar recebendo essa unção que é o dom gratuito teu ó Pai da glória que possamos entender que nosso chamado é para evangelizar é para pregar é para orar é para buscar é para obedecer ó Pai da glória faz o teu mover Senhor para que possamos entender o quanto és precioso para a vida Senhor de cada um ó Deus da glória recebemos a tua palavra e acreditamos Senhor na tua santidade por esse motivo estamos alegres Senhor e desejamos que possamos alcançar a tua misericórdia guarda cada um que está aqui presente ouvindo esse programa o vizinho da esquerda da direita de trás de frente abençoa as pessoas Senhor que ainda não entender essa palavra que teu Espírito Santo possa fazer uma visita agora e possa quebrantar esse coração para que possa entender o quanto é o precioso teu amor para com todos em nome de Jesus amém amados irmãos você ainda que não conhece o nosso canal entra lá escreve lá cantora de Deus adoradora de Deus e você vai com certeza né você vai lá escreve assim ó é de Deus em sua vida pronto escreve lá programa é de Deus em sua vida ou é de Deus em sua vida ou é de Deus você vai achar o nosso canal toca o sino se inscreve lá participa conosco é uma faculdade teológica para você o programa é de Deus em sua vida ele está no ar pela rádio gospel amigo que é no estado da Paraíba e aqui no Rio de Janeiro para você ter uma noção da audiência o que está passando aqui agora o Nordeste está ouvindo como toda nação todo o Brasil e por isso estamos alegres porque esse é um trabalho missionário amém é de Deus a sua casa é de Deus a sua vida é de Deus seus projetos é de Deus o seu ministério que o amor de Deus a graça de Jesus a comunhão e a consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje mas para todos sempre se você crer se diga amém e é de Deus fique com a gospel mil um abraço